Música Afinal, de quem é a competência para analisar a questão do plano coletivo? Qual é a questão aqui gente? O que aconteceu? Acontece muito e a gente tem visto muito. Planos de saúde coletiva, a empresa vai lá e faz um plano de saúde coletivo para todos os seus empregados. Mas, essa questão do plano de saúde, isso já está decidido que isso não é considerado salário. Eu vou deixar isso aqui na descrição. Plano de saúde coletivo não é salário. Se não é salário, não está relacionado ao salário, então o que a justiça entende? De que isso não deve ser discutido na justiça do trabalho. Então, meu caro, se você for discutir plano de saúde coletivo, é na justiça estadual. Nesse caso aqui em específico, o que tem acontecido muito? A pessoa é mandada embora. E aí, assim que ela é mandada embora, ela está com uma ação trabalhista, pedindo seus direitos e tudo mais, e pede também a manutenção dela no plano de saúde coletivo da empresa. Ou seja, ela fala, olha, eu vou continuar pagando, mas eu queria continuar nesse plano, porque realmente ele é muito mais vantajoso, porque o valor é menor e você tem muito mais benefícios por estar naquele plano ali. Algumas pessoas já têm ganhado essa situação de se manter no plano coletivo, desde que ela custeie esse plano. Outras não, mas para você discutir a manutenção do ex-empregado nesse plano coletivo da ex-empresa dele, isso você tem que discutir na justiça estadual, não é na justiça do trabalho. É essa a mensagem que eu quero deixar aqui com esse vídeo. Ok? Espero ter informado, vou deixar esse julgado aqui na descrição do vídeo, para você se informar, ler e se manter atualizado com relação a essas situações. Espero ter ajudado, se inscreve no nosso canal, compartilhe, curta nossos vídeos. Um grande abraço e continue conosco. Até mais, tchau!